E aí clã de volta aqui pra Berserker, desta vez Guts vs 100, Berserker narração ultraimersiva número 8 Eu não vou me alongar aqui, só não esquece de se inscrever, dar uma olhada nos meus outros vídeos aqui no perfil Ah, e se você puder, tá o Pix aí pra você me dar uma moral e assiste o vídeo inteiro Porque isso ajuda muito pro YouTube entender que meu vídeo tá legal E porque eu quero monetizar esse vídeo aqui, só faltam as horas, então dá essa força aí pra mim 27 minutinhos de vídeo, bora lá Bom dia, presta atenção Essa é uma série de Berserker Ah, como eu vejo os outros episódios dessa relação super imersiva Eu falo no começo de todo o vídeo, Baitinga Aqui embaixo na descrição tem o link que te leva para uma playlist Nessa playlist tem todos os episódios narrados até aqui Esse é o oitavo vídeo, ou seja, nessa playlist você encontra os sete primeiros E dependendo de quando você esteja assistindo, talvez tenha até o episódio 9, 10, 11, 50, sei lá Quando tu tá vendo vídeo, desgraça, não sei Enfim Pistolou demais, mano, o que é isso? Dá playlist aí também pra minha série de reacts, eu vou fazer até o fim, hein? Bora lá Desculpa a enrolação e vamos para o episódio Bora É o que o pessoal sempre pergunta Como é que eu vejo os outros episódios? Aí, e eu sempre falo no começo do vídeo Aí é foda, realmente, eu te entendo, cara, eu te entendo Window, castelo de Midland Olá Guts estava muito ferido e usava uma muleta para andar Ele passa por dois nobres que debochavam da derrota do dia anterior Guts atinge com sua muleta o pé de um deles Que logo saca sua espada, mas o olhar de Guts é o suficiente para fazê-lo recuar Tão assustador Oh, os caras conseguem fazer esses nobres nojentos, né, mano? Dá muita vontade de dar um pau neles, né, mano? Guts logo chega até os outros Eles estavam em frente aos aposentos de Griffith Do lado de fora Casca lança um olhar furioso para Guts Afinal, ela o culpa pelo que acontecera com Griffith É tudo culpa sua Essa música do The Witch, né? Ela havia dito Os falcões estavam do lado de fora Pois Griffith já estava recebendo a visita de alguns barões Mas Guts não se importa Afinal, ele estava apenas visitando um amigo ferido Que mal havia nisso Então, ele vai entrar Dois cavaleiros tentam impedi-lo Mas ele rapidamente se livra dos dois Todavia, quando ele atravessa a porta É Casca quem parte para cima Acertando-lhe um soco na cara Por que você fez isso, sua... Hã? Ele percebia que Casca estava... Chorando Por que você é sempre assim? Por que faz o Griffith gostar tanto de você? Ela perguntava Guts levanta e se retira Dizendo que vê Grifith mais tarde E quer te dizer Entender como Guts se sente Recentemente, tem sido difícil Achar um bom momento para falar ações com o Griffith É como se... Ele estivesse tão distante Ele está, né? Agora ele está no meio dos... Dos boys Cara A Casca e o Guts tem uma relação bem conturbada, né? Achei que eles eram parça O homem é brabo, né? Eu ouvi que você veio me visitar Eu tenho que falar com esses aristocratas Tão chato Mas fazer o que? É importante para o reino Nosferatu Zod Eu mal posso acreditar que um monstro assim exista Quase como um pesadelo Por outro lado, prova que coisas inacreditáveis podem existir nesse mundo Por exemplo, o que chamamos de Deus E que tal o demônio? Provavelmente são a mesma coisa Como foi que eu sobrevivi? Eu estava inconsciente Foi seu colar Ele voou para longe depois de ver isso Guts começa a lembrar das palavras de Zod Então, essa coisa tem o poder de manter os demônios longe? Tenho que agradecer àquela cigana Eu devo a você de novo Por quê? Realmente Caramba, meu cabecudo é Seu irmão e filha Eles se cumprimentam E o rei apresenta a sua filha Charlotte A garota acaba tropeçando E Griffith assegura O que faz o irmão do rei agir com violência Você! Você tocou na princesa! Como ouça a escória! Ele acerta um tapa em Griffith O que faz Guts partir pra cima Mas o líder dos falcões o impede Com um olhar sinistro E lábio sujo de sangue Griffith diz Eu sinto terrivelmente, General Julius Mano! Tá louco hein, assustador Mais tarde Julius caminhava nos arredores do castelo E logo é interceptado por esse homem O ministro Foz Todo ano acontece um evento real A caçada E o exército de Julius Os dragões brancos Sempre são a guarda de honra pra esse evento Porém O ministro Foz diz ter ouvido que esse ano O rei vai escolher os falcões para a guarda de honra O que irrita profundamente Julius Mas o ministro também não se agrada em ver um plebeu subir tanto na corte Então sugere um ataque Algumas pessoas poderiam ser atacadas por animais ferozes Ou talvez alguém possa ser atingido por uma flecha perdida 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 O dia do evento havia chegado Estavam todos lá Julius O besteiro Griffith E os falcões como guarda O que irritava muito Servir um bando de nobres durante a diversão deles Soava patético Chega o momento em que um javali assusta o cavalo da Charlotte O fazendo correr para a floresta Griffith vai ajudá-la E consegue acalmar o cavalo É nesse momento que o besteiro decide agir Escondido atrás de alguns arbustos Ele dispara a flecha E acerta o peito de Griffith Os falcões correm até ele Todos desesperados Principalmente Casca Que chega a chorar Mas Griffith estava bem Ele retira a flecha E percebe que estava envenenada Graças ao Behelite Que serviu de escudo Ele sobreviveu Caralho, que cagada Griffith percebe que Julius o observava de longe Cagado não, né? Mas porra, que flecha perdida foi essa aí, mano? Claramente aborrecido Mais tarde Julius se reunia com o atirador Por favor, me perdoe Eu não vou ouvir suas desculpas Eu vou dizer que foi um assassino de Shuda Tentando matar a princesa Então ninguém vai suspeitar de nós Mas agora o Griffith vai ser um herói Por salvar a princesa Todos estão chamando ele de herói Até a sua majestade Nós acabamos ajudando ele a ganhar mais fama Ele é o desgraçado da história Mas a flecha atingiu o coração Pouco me importa como aquele desgraçado sobreviveu Basta Agora me deixe O atirador se retira E Julius fica sozinho Lembrando daquele olhar É como se ele estivesse me esmogando E me desprezando Depois Gud se encontrava em uma biblioteca com Griffith Ele senta Folheia um livro e pergunta Ele sabe ler? O que você queria falar comigo? Griffith responde Eu quero que você Mate uma pessoa Mais tarde Gud andava pelos arredores do castelo encapuzado Cara é muito charmoso o traço dele né velho Impressionante Ele usa o telhado para chegar até os aposentos de Julius Que treinava a espada com seu filho Ao ver a forma rígida com que Julius tratava a criança Guts lembra de Gambino Depois de alguns minutos Caralho Julius deu um pouco Julius se encontrava sozinho na sua sala E percebe que a porta do andar de cima estava aberta Aquele espadachim encapuzado aparece para ele Julius corre para pegar sua espada E Guts corria até ele Ele estica sua espada para trás E corta o torso de Julius diagonalmente O fazendo agonizar até a morte Nesse instante Uma sombra entrava na sala Guts partia naquela direção E perfura o estômago do indivíduo Só depois de fazê-lo Ele percebe que se tratava do filho de Julius Caralho Só depois Caralho Mais um trauma para o Guts Lascou foi tudo Guts percebia ter matado uma criança Puta que pariu O garoto esticava sua mão Enquanto tentava lançar um último suspiro Guts segurava a mão E solta Caralho Quando ele cai morto no chão Guts tapava a própria boca com a mão Ele se sentia um monstro Dois cavaleiros aparecem E o espadachim rapidamente se elimina Ele corria Tentava fugir do castelo E para fazer isso Eliminava vários cavaleiros Que tentavam interceptá-lo Ele pula na direção de uma floresta E é atingido por uma flecha no braço Ele encontra uma entrada para esgoto E entra para se esconder No processo Ele acaba batendo a cabeça em uma pedra E desmaia Puta que pariu Eu só falei isso né Porra Que merda hein É o efeito borboleta né Uma coisa leva a outra Que leva a mais merda Mais merda Mano O mangá do Berserker Ele é rápido assim Ou o O mano do Sobsolo Geek Corta a coisa Para ficar mais dinâmico Porque eu estava lendo Full Metal né Inclusive eu estou no finalzinho Do último capítulo hoje E real O mangá do Full Metal é mais rápido Que o anime né E costuma ser assim Porque a dinâmica é outra né Aqui também as coisas Acontecem bem rapidão né Não tem enrolação nenhuma Mais tarde Ele acordava Seu olhar mais uma vez Estava vazio E sua cabeça sangrando Ele logo chega Onde o bando estava instalado Sujo e ferido Ele pergunta O que faz sentido aqui E Casca responde Que está em uma festa Com a princesa Charlotte No palácio rosa Guts dá as costas E vai até esse palácio Subindo as escadas Sujo mesmo? Ele já conseguia ver Griffith Com a princesa Guts continuava andando Mas Casca o para Dizendo para ele Esperar a festa acabar Ela pega a paga de Guts Corta a manga Do seu vestido E usa o pano Para estancar O ferimento da flecha Embora não estivessem Tão perto Eles conseguiam ouvir O que Griffith Conversava com Charlotte Ele estava Filosofando Sobre os seus sonhos Falava que todo homem Deveria arriscar Sua vida Por seus sonhos E que a vida Daquele que só procura Viver outro dia É inaceitável Charlotte se referia Aos membros do Bando Falcão Como seus amigos Mas Griffith Diz que não os considera Amigos Pois um amigo Não deveria seguir O sonho do outro Um amigo Deveria achar Sua própria razão Para viver Um amigo Para Griffith É alguém que se iguala A ele Que está A sua altura Nesse momento Ninguém Guts sentia Um universo De distância Entre ele E aquele Que ele chamava De amigo Para é muito legal Esse quadro Uma mulher aparece Chamando pela princesa E avisa Que o duque Jolius E seu filho Foram mortos E que o assassino Havia invadido o castelo Isso imediatamente Faz Griffith Abrir um sorriso Diabólico É nesse instante Também Que Guts Da meia volta Se distanciando Ainda mais De Griffith Acabou No dia seguinte Griffith Estava se preparando Para mais uma batalha Mais um quadro foda O ministro Foss O vê E o para Para conversar O mando para a batalha Sim ministro Foss Nessa batalha Os falcões Estão na primeira linha Não estão? Ninguém além de você Pode se tornar o anjo Da guarda de Midland Após a morte Do conde Jolius Desejo-te sorte Anjo da guarda Exagero Mas darei meu melhor Quanto ao assassinato O culpado Ainda não foi encontrado É verdade Que as mentes humanas Estão fracas Por causa dessa época De trevas Mas A morte de Adonis Que só tinha 13 anos Foi muita crueldade Foi obra de um demônio Não Não foi um demônio Foi um humano Ministro Foss Mas Griffith Eu ouvi um estranho rumor A respeito desse assassinato Um estranho rumor? A flecha não tinha o intuito De atingir a princesa Charlotte Ela tinha o intuito De atingir você Eu? Sério? Pausa Porque eu ganhei um suquinho aqui Um mero líder de um bando Não seja tão modesto As habilidades dos falcões Fazem com que os inimigos Queiram vingança O rumor diz que o assassino Não era de chuta Era de dentro do palácio Caramba, rumor, hein? É assim Se você estripar a pele De um aristocrata Você será considerado Um assassino sangue frio Que pode matar qualquer pessoa Sem nenhum sinal de hesitação Vou repetir Essas pessoas Se elas quiserem matar você Não faz diferença Se matarem dentro Ou fora do palácio Até que é uma razão Bem engraçada Tenho que me apressar Para sair Mais um para morrer, né? Griffith se retira Ele permaneceu calvo Mesmo quando eu mencionei o Adonis Será que ele não é o culpado? Não Não teria como haver tal coincidência As mortes do Conde Julius e Adonis Foram arranjadas por ele Com certeza Ele provavelmente quis se vingar Por causa do dia da caçada Ele sabia que o Conde Julius era o culpado Será que ele sabia Que eu também estava envolvido? Não Isso é impossível Depois dessa Só se ele fosse um merda Para não saber Nunca contei a ninguém E não há provas contra mim Mas ele é surpreendente Bem Se a luta dele pode trazer paz a essa terra Ele tem utilidade Ele está se tornando mais e mais popular Mas se eu me livrar dele Só sobrará um herói morto Ao olhar para trás O ministro percebe que Grift Estava ali Parado E encarando com aqueles malditos olhos Como uma fera Esperando o momento certo para o abate Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? As nuvens Eu vou te falar uma coisa Olhando o seu olho O Grift é foda O Grift é foda Ele é um personagem Eu ia falar cinza Mas eu não sei nem se ser um personagem cinza Se encaixa nele Ele é meio psicopata, né? Ele é um Ele é esquisito, mano Mas ele é B10 demais, mano Estavam pesadas E trovejava O exército de Shuda Já estava preparado Assim como o de Midland Liderado por Grift Ambos os exércitos avançavam O que aconteceu? Isso O casca é interceptada por um gandaleão Que a provoca por ser a única mulher do pelotão Você conseguiu esses status Porque foi para a cama com o Grift Ele provoca e a atinge com seu martelo enorme. Casca bloqueou com a espada, mas acabou caindo de seu cavalo. Ela não estava conseguindo lutar direito, pois estava menstruada. O grandalhão a pressiona com um tridente enorme, até que ela chega na beira de um penhasco. Quando o inimigo disparava seu golpe final, Guts aparecia para protegê-la, bloqueando o ataque com sua espada. Não estou te reconhecendo, Casca. Ele diz, com um golpe, Guts consegue amassar o tridente do inimigo, quebrar seu capacete e fazer um corte superficial na sua peça. Caralho, ele é muito forte, né? Ele ataca mais uma vez e rasga a lateral do rosto do maldito, que fica se debatendo no chão. Guts vai até Casca. O que está acontecendo? Você está estranha. Pode morrer se não tomar cuidado. De repente, Casca desce. Não sei se tem alguma mulher assistindo aqui, mas se quiser comentar, fico feliz. Mas é meio mito isso, não é? De que ficar fraco nesse período? Ficar fraca nesse período? Porque, se bem que até que faz sentido, porque rola perda de sangue, né? Então talvez por um esforço de alta intensidade, talvez faça mal. Não sei. Alguém comente aí, por favor, porque eu não faço a mínima ideia mesmo. Caralho, mas tomou flecha. Ele é a braça para protegê-la da queda. O penhasco era alto, mas por sorte, eles caíram em um rio. A batalha seguiu. Uma forte chuva se iniciou. Levou embora. Guts saiu do rio, trazendo Casca em seus braços. Ela seguia desacordada. Guts faz respiração boca a boca para retirar a água dos pulmões da garota. Feito isso, ele retira a flecha da sua cintura e a joga no rio. Droga. Aquele desgraçado. Se eu vê-lo de novo, vou cortá-lo em pedaços. Nós sobrevivemos à queda. De um lugar tão alto. Inacreditável. Como vamos subir de volta? Como nós vamos nos encontrar com as tropas? Tá muito frio. Ela tá com febre alta. Não é estranho. Ela tá parecendo muito fraca hoje. Não posso ficar nessa chuva. Caralho, mas já deu febre. Guts a leva para uma caverna ali perto. Para se abrigar da chuva. Ele retira sua armadura para tratar de seu ferimento. Depois muda sua atenção para Casca. Ele precisava esquentá-la. Mas se fizesse uma fogueira, os inimigos os encontrariam. Então não havia outra maneira. Guts retira as roupas molhadas de Casca. É quando ele percebe o motivo da sua fraqueza repetitória. Ela estava naqueles dias. Mano. Ah, é a outra mão. Ah tá. Então ele a abraça. Aquecendo com seu corpo. Ao amanhecer, Casca acordava. E ao perceber o que Guts havia feito, ela lhe dá um soco na cara. E joga as partes nas armaduras. E quase fura sua testa com uma faca. Sua doida! Eu tive que te carregar usando armadura. E você não diz nem obrigado. Pior, joga uma faca em mim. Se você não fosse uma mulher, eu te dava um soco na cara. Casca começa a lembrar das provocações do inimigo. Ela chora. E diz que não queria ter nascido mulher. Ela se joga no chão. E Guts lhe dá sua camisa. Ela veste. Se sentindo patética por estar recebendo ajuda de Guts. Provavelmente ela não me odeia. Não devia ter ajudado. Ei, me responde uma coisa. Por que você se juntou aos falcões? A guerra é difícil pra mulheres. Após um breve silêncio, ela diz que foi por causa do Griffith. Casca nasceu em uma vila pequena e pobre. Um dia, apareceu uma aristocrata, a querendo como serva. O pai de Casca deixou que a levassem. Não demorou muito pra aquele velho nojento mostrar seus verdadeiros interesses. Foi quando Griffith apareceu. Parecia um anjo em um cavalo. Ele arrancou a orelha do desgraçado. Mas não o matou. Pois a ajuda de um anjo não vem de graça. Ele entregou sua espada para a garotinha. Ele lhe deu uma escolha. Uma chance para lutar. A garota não pensou duas vezes. E atravessou a espada contra o coração do aristocrata. Mas a partir dali, ela não tinha mais para onde ir. Então pediu para que aquele anjo a levasse com ele. Casca continua contando que uma vez, os falcões estavam se reunindo a um barão da região. Um barão podre de rico. e podre de costume. Ele gostava de pegar garotos jovens das vilas próximas. E os mantinha em seu castelo. Só de ver o olhar daquelas crianças, Casca sentia um frio na espinha. Pois aquele era o seu destino. Ela se sentia perturbada. Não parava de tremer. Mas bastou um olhar de Griffith para que ela se acalmasse. Depois daquilo e de muitas batalhas, um garoto de apenas dez anos que havia se juntado aos falcões para treinar morreu com uma flechada no peito. Acharam um boneco próximo ao corpo do garoto. Griffith colocou o brinquedo junto a ele. Provavelmente ele gostava muito de cavaleiros. Eu me lembro bem dele. Ele sempre olhava para mim como se eu fosse um herói de alguma história. Agora, ele provavelmente está feliz. Será que ele está partindo antes de realizar o seu sonho? Ou será que a morte é o fim do sonho? Será que é o fim da esperança? O que matou essa criança? Pode ter sido o meu sonho. Foi a partir dali que Casca percebeu Griffith mudar. Dias depois, Casca havia retornado ao castelo e viu Griffith através de uma janela do andar de cima. Griffith estava em um quarto com aquele barão nojento. No dia seguinte, Griffith tomava banho no rio. Ele disse que havia feito aquilo por dinheiro. Pois um exército precisa de dinheiro. Comida, cavalos, roupas. Nada disso é de graça. Ao falar sobre, Griffith não parecia se envergonhar. Ele é um maluco muito prático, né? E muito milista, de certa forma, né? Muito filosófico e tal. Ele é muito contemplativo. É um personagem bem interessante. Dizia até achar um bom negócio. Afinal, ele lucrou em uma noite. O que normalmente levaria a dez batalhas. Mas ao se esfregar, ele rasgou seu próprio braço. Meu sonho se tornará a verdade dependendo ou não dos corpos do meu exército. É um sonho mergulhado em sangue. Eu não me sinto triste. Nem sujo por causa disso. Mas... Ele quer ser rei. É isso, né? Ela não consegue perdoar o fato de Guts tê-lo colocado em risco. E ela não pode perdoar o fato de Guts tê-lo mudado. Qual foi a razão? Porque tinha que ser você. Ela o questiona enquanto chora em seu peito. Nesse momento, Guts percebe soldados nos arredores, caçando os dois. Depois que eles passam, Guts e Casca saiam da caverna tentando voltar ao bando. o problema é que Casca ainda sentia dores. De repente, uma flecha disparada mirando Casca. Guts a salvou, a empurrando. Eles estavam cercados por um exército. E esse exército estava sendo liderado por aquele general que teve metade de seu rosto rasgado. O confronto começa. Todo mundo que enfrenta o Guts fica assim, né? Não tem jeito. Guts manda Casca se apressar e fugir de uma vez. Ela se nega. E logo em seguida, Guts usa seu corpo de escudo para protegê-la de mais um ataque de flechas. Apenas o braço de Guts foi acertado. Não me leve a mal. Mais uma pessoa doente só vai me atrapalhar aqui. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fugir. Eu ainda tenho negócios para resolver com esse cara. É como você disse. Eu simplesmente gosto de usar minha espada. Você gostaria de morrer em um lugar como esse? Você quer que esse lugar imundo seja o seu túmulo? Onde está sua esperança agora? Uma espada foi feita para ser usada. Volte para o dono da espada. Volte para o Griffith. Ela vai. Dizendo que vai trazer uma equipe de resgate e pede para que Guts espere por ela. Pede para que ele não morra. Vamos esperar a Pursa. Agora não havia mais nada para atrapalhar Guts. Então, de imediato, ele estraçalha a cabeça de um soldado usando sua espada. Corta o outro ao meio. Parte a cabeça de um e o estômago de outro em um só ataque. E continua fatiando todos aqueles que partiam para a sua direção. Casca havia sido interceptada por outros cavaleiros e estava com problemas. Mas pouco antes do pior acontecer, o balotão dos falcões liderados por Jujo aparece. Guts continua lutando, exausto, ferido e com uma insaciável sede de sangue. O que estou fazendo em um lugar como esse? Arriscando minha vida pela Casca? Não. Agora não. Não tenho tempo para pensar nisso. Tudo que tenho que pensar é como devo usar minha espada. Como devo matar nada mais. Todos os pensamentos irão sumir. E só vai restar o ritmo da batida do meu coração. Quando Jujo e Casca chegavam ao local da batalha de Guts, já era dia. Todos ficavam em choque diante daquela pilha de corpos mortos. Eram quase cem homens. Como um homem sozinho poderia ser capaz disso? Casca logo percebe Guts encostado a uma árvore. Seus olhos estavam fechados. Lacrimejando, Casca grita por ele. O balançava. Mas Guts estava apenas dormindo. Não faço barulho. Não me balança. Dói quando você me balança. aos que puderem. É isso. Clã, muito obrigado por quem está acompanhando aí. Deixa eu voltar para essa cena aqui. Aí, pronto. Muito obrigado quem está acompanhando. Eu vou deixar aqui o Pix na tela também para quem quiser me dar uma moral. E se inscreve no canal e deixa um comentário aí para o YouTube mandar o vídeo para frente. A gente ainda está alcançando poucas pessoas, porém, em breve, serão muitas pessoas acompanhando aqui essa série comigo. Então, bora lá, se inscreve aí e comenta. Certo? Foi um episódio bem legal. Conhecer um pouquinho mais da... do passado da casca e tal. Foi interessante. Boa. Então é isso. Se inscreve aí. Um beijo, um abraço e falou!